Então vamos lá, vamos começar logo essa refatoração, chega de falatório Bom, primeira coisa, esse B aqui, esse B é muito irritante Uma variável com o nome de uma letra só que não diz nada pra você Vamos dar uma olhada, vamos descobrir o que esse B está fazendo, pra que ele está servindo O Eclipse te dá uma ajuda pra começar esse processo Quando você clica em cima da variável, perceba que ele coloca um contorno Um preenchimento em volta dela Se você olhar aqui na barrinha de rolagem, está meio tênue aqui, mas tem um quadradinho É uma ocorrência dessa variável Se você descer, você encontra aqui a próxima ocorrência A próxima ocorrência, a próxima ocorrência Está tudo com uma marcação em volta Então beleza, esse B foi declarado aqui Ele foi verificado aqui, if B Aqui ele foi atribuído, aqui ele foi atribuído Bom, acabou, ninguém mais usa B Então beleza MousePressed, B igual a True MouseReleased, B igual a False Bom, já dá pra imaginar o que ele faz então MouseEntered, if B Se você não está habituado com essa interface, esses nomes pra trabalhar com o mouse Funciona assim Quando você acabou de pressionar o botão, ele vai chamar o método mousePressed Quando você acabou de soltar o botão, ele vai chamar o mouseReleased E esse mouseEntered significa que você foi com o cursor do mouse até algum elemento da tela Por exemplo, olha só, eu estou com o cursor do mouse aqui no código Vou colocar ele dentro da janelinha da webcam Então nesse momento ele teria chamado o mouseEntered Então o que a gente deve fazer? Bom, mousePressed de B igual a True Então quando pressionar é verdadeiro e quando soltar é falso Então o que esse B está fazendo? Está armazenando se o botão do mouse está pressionado ou não Então em vez de B, vamos chamar de alguma coisa do tipo Está pressionado, botão pressionado Que tal? Botão pressionado parece um nome bom, né? Então o que a gente deve fazer? Se você for alterar manualmente, você vai ter que fazer essa alteração aqui na declaração Depois você vai ter que fazer essa alteração aqui no if também E depois aqui na atribuição E depois aqui na atribuição O Eclipse já tem um atalho para isso Que economiza esse trabalho para você É o renomear Que serve para variáveis, métodos, classes, etc Essa funcionalidade Vou voltar para como estava Ela está em uma opção refactor Se você clicar em cima da variável Clicar com o botão direito E vier aqui em refactor Você vai ver que vai ter um rename aqui Também tem um atalho que é o Alt Shift R Vou clicar nessa opção Ele permite que eu edite o nome da variável E aí eu dou um Enter E agora ele já modificou em todas as ocorrências Legal, né? Beleza, então eu já comecei a melhorar um pouquinho O meu código por meio da refatoração Vamos ver o que mais a gente poderia refatorar Jlabel Extension O que será que é Jlabel Extension? Bom, é uma classe que estende Jlabel Bom, para saber isso era só ler essa parte aqui Não precisaria dar esse nome para a classe Vamos ver onde que é usado esse Jlabel Extension Ele é usado nesse lugar para criar uma variável Daí ele atribui J Bom, é usado só aqui Painel Por que raios essa variável se chama painel Se o objeto que ela referencia é um Jlabel Extension Não é um Jpanel Isso aqui não é um painel Esse nome foi um péssimo nome para essa variável O que será que é esse painel? Pelo que eu estou vendo aqui Ele cria, ó Quarenta vezes, quarenta vezes Ele cria um Jlabel Extension Depois ele faz o que com ele? Coloca um mouse listener para tratar eventos do mouse E depois no fim das contas ele vem parar aqui no frame Que é a janela Então tá, então na verdade esse painel Se você estudar melhor Você vai ver que é simplesmente uma célula da lousa Que pode ser preenchida Então por que a gente não renomeia? Então Alt Shift R Vamos renomear essa variável de painel para célula Muito melhor, né? Bom, já que isso aqui é uma célula Então por que a classe também não se chama célula? Vamos renomear a classe para se chamar célula Quanto menos você precisar pensar para entender o seu código, melhor O Uncle Bob, ele fala isso Que você, quantos níveis de indireção você tem do código até o conceito Quanto menos indireção, ou seja, quanto mais direto for Você partir do código e chegar até o conceito, melhor Mais simples, mais rápida é a leitura E mais fácil é de fazer alterações, portanto, no código Tá, então já renomeamos a classe para célula Já renomeamos a variável para célula Já está melhorando bastante Esse i, j, o que é isso? Célula.i, célula.j, insert, j Nossa, está muito feio esse negócio Esse i, j, provavelmente é a linha e a coluna Mas será que o i é a linha e o j é a coluna? Ou será que o i é a coluna e o j é a linha? Não sei Vamos deixar quieto por enquanto Não sei Não sei Não sei Não sei Tchau.